Fala aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Se você não conhece, meu nome é Isaís e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Youtube Galera, novamente peço que você desconsidere qualquer barulho, né? Pois eu tenho vizinhos e alguns são comerciantes e outros não Então sempre tem algum barulhozinho de carro passando, som tocando Enfim, vamos já para o conteúdo de hoje Galera, hoje eu vim falar de uma coisa que, assim, eu já toquei nessa pauta aqui Mas eu fiquei um pouco preocupado porque eu estava pesquisando no Google Academia Alguns artigos para falar sobre o treino de pernas e a influência que tem sobre os hormônios no nosso corpo E por causa disso, encontrei artigos correlacionados Que, nesse caso, eu vou deixar o link dos artigos No caso, o resumo deles O link do resumo deles Vários artigos aqui na descrição Então, você clica no link, abre lá que tem vários artigos do que eu vou falar aqui para vocês Galera, eu encontrei esses artigos que falam sobre o uso de anabolizantes Você deve estar se perguntando, mas você já falou isso no canal Mas o que eu vi foi totalmente diferente do que eu já falei Eu encontrei base científica sobre pesquisas do tipo de pessoas que gostam de usar Que procuram usar, o porquê procuram usar Na maioria delas, procuram usar simplesmente por estética Por imediatismo Por ver aquela pessoa no Instagram Aquele influenciador no Instagram Que você vê o físico dele se abestalha E quer Eu quero esse físico com o fim da força E quero chegar nesse padrão Porque eu quero E isso é preocupante Porque você começar a usar esses recursos De modo a simplesmente Almejar uma coisa Que você consegue Sem a ajuda disso Isso me preocupa Porque também em uma das pesquisas que eu olhei A faixa média de idade que procura esse tipo de recurso É de 27 anos De 25 a 28 anos A pesquisa foi feita com mais de 200 pessoas Então você tira aí Assim, pessoas novas Com idade boa Não sei que tenha algum distúrbio hormonal Que necessite desse recurso E vai usar o anabolizante Esse vídeo é só um vídeo, vamos dizer assim Educativo Que todas as opções que eu cliquei Todos os artigos que eu cliquei A solução A proposta de intervenção É que houvesse Uma forma educativa e preventiva Para o uso desse tipo de medicamento Então galera Eu quero deixar esse recado hoje O vídeo é curto Só para ressaltar esse ponto novamente Não são artigos velhos São artigos novos Até porque essa onda de mundo fitness Fisiculturismo Está chegando agora no Brasil É um mercado que está em ascensão Então não são artigos velhos São coisas bem recentes E assim Galera Tomem cuidado Como for usar esses recursos erogênicos Principalmente a galera que é influenciada por amigos Ou instrutores de academia Mal intencionados Recurso ergogênico É como qualquer outro remédio Eu costumo dizer isso O recurso ergogênico Quando a abolição É um remédio como qualquer outro Como adipirona Como antibiótico Como anti-inflamatório Só que a consequência dele É física É nítida A pessoa que pratica fisiculturismo Usa desse tipo de medicamento Você vê nitidamente nele Então galera Esse remédio também tem seus pós E tem seus contras E os contras são os efeitos colaterais Que foi relatado também Nesses artigos científicos que eu pesquisei Então galera Quero deixar esse recado novamente aqui para vocês Mais uma vez Não faça besteira Procure um profissional que lhe oriente E que por favor Não use em excesso Não use em excesso Se caso você for usar Eu não estou mandando você usar Nem muito menos Vou aconselhar você usar Você tem um livre abrido Para fazer o que quiser Mas por favor Não faça besteira Procure um profissional Que lhe oriente de forma correta E que faça uma avaliação Que lhe mantenha um padrão de saúde Bem e saudável Galera Aquele forte abraço Fui 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 Obrigado.